João Pedro fez Mariana voltar para Zé Inocêncio. A vontade mesmo era pegar ela pelo braço e pegar para mim daí. E encher ela de beijinhos, hein? E Deucleciano tenta convencer Damião a parar de trair Ritinha. Você é um homem casado, Damião. Eu não sei se você sabe que seu Zé Inocêncio tem ela como se fosse uma afiada dele. Hoje... Eu acho que nós temos que contar tudo para Rita. Renascer. Renascer.